E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. O calor e calor continua predominando em todo o estado de São Paulo. Chuvas e trovoadas, tempestades isoladas durante a tarde vão ganhar corpo. Já estão sobre o Paraná acontecendo há muito tempo e vamos aí pelo litoral paulista ter o avanço dessas instabilidades no decorrer do dia. Podem atingir também a capital, como ontem à tarde atingiram e com forte intensidade, também outras regiões da faixa leste. O interior continua com chuvas a qualquer momento. Tem períodos de sol, tem períodos de nuvens escuras e tempestades. Quando acontecem, vem ventos fortes, vendavais. São rápidos, mas causam problemas, infelizmente. Temperaturas elevadas, 32 graus no litoral. Na capital também, no interior do estado, de 34 a 36 graus. Muito calor pela frente. Vamos tomar cuidado também e hidratar. Temperaturas elevadas também nos próximos dias. E pode mudar o tempo no fim de semana, no sábado. Um abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo Obrigado.